Fala galera, tudo bem com vocês? Meu irmão é Matheus, gravando esse vídeo de cima do de peça Estamos aqui para ganhar, ficar super e mega forte Gente, não esqueça que é o canal, tá sempre a transmissão, deixa aquele like e todo mundo gosta Então bora, já todos gostam, então vamos pra lá Só vou colocar o meu peps Eu vou colocar o meu peps Eu sou rápida, eu vou colocar o meu peps Só o meu peps Vem cá Isso aqui também Engraçada, mas estamos aqui para Eu vou colocar super e mega forte Super e mega forte Super e mega forte E ninguém vai se tornar mais forte Eu tenho mil de gemas Gente, eu quero comprar esse peps de 10 mil de gemas Porque eu vou querer, eu não quero e vamos pra cá E aqui todo mundo tem que participar Só o rosto morre, fica a boca Eu vou deixar isso aqui Eu vou deixar isso aqui E tudo no maçã E o outro dá mais forte Tchau, tchau. Vem cá, vem, vem, vai pra lá mano, vai pra lá que tu morra que eles tem que entrar em casa Essa música parece a música do Goku, quando você joga, né, hoje não é isso, sei que vocês estão dividindo, mas eu já jogava esse jogo, para mim, desperta de jogo Ah, foi no terceiro lugar, droga! Dá pra gente ser o primeiro, ai, pego, 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 tô ocupado, sai, sai de mim, socorro! Eu tô mais forte que ele, mano, o cara é muito rápido, o cara é muito forte que eu, tá de brincadeira com ele, tá de brincadeira! Vamos, tem que tomar rapidão! Vamos chegar aqui, só em, fortíssimo, perto, sei que ela levantando de nível, e tem que chegar em cima, vai demorar muito! Até que eu fiz, chegamos em 45, demorou muito pra chegar, essa música é muito boa, e tá muito rápido! Tumpei na minha garrafa! Gente, é o meu melhor dia de hoje! Mas, meu melhor dia de hoje foi, naquele dia, jogando com vocês, sempre vai ser o meu melhor dia! Então, gente, deixa aquele like, viu, gente? Por favor, deixa aquele like! Deixa aquele like! Todo mundo gosta! Pra ficar felizinho! A gente faz, tá mandando, a gente feliz, é que vai! Tá bem? Eu sou mais forte que esse cara, que tem que ir na torre, só 20 anos! Legal, bom? Ah, mas, tu pariu da minha terraça, teu pai tá reclamando, se tu morreu pra assistir, se eu não fiz esse nada! E... E... Ah, tu pariu da minha terraça, teu pai tá reclamando, se tu morreu pra assistir, se eu não fiz esse nada! Eu não sei mais aí, po, fica... Fica legal! Fingada! Fingada! Fingada, eu se parou da minha... Fica minha alta! Na altura, não é? Não é? Não é? Fingada! Não, não, não Não, 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 não 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 Não, não Não, não Não, 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 não Não, não, não 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 Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não